Bárbara, para que esse chicote, Bárbara? Bárbara, larga esse chicote. Eu estou indo embora, Higino. Só vim dizer adeus e olhar a sua cara cínica uma última vez na minha vida. Bárbara, Bárbara, você está magoada. Eu entendo, Bárbara, mas não fale assim. Bárbara, não deixe a nossa casa. Nossa casa? Nem isso você foi capaz de respeitar. Bárbara, foi um arrobo. Você tem que compreender, você tem que me perdoar. Eu confesso, Bárbara, que... Bem, senti uma leve atração pela escrava, mas foi momentânea, Bárbara. Já passou, eu juro que já passou, Bárbara. Eu fui estúpido, eu fui um fraco. Bárbara, até a pobre moça assustei um pouco. E ia me abandonar por uma atração momentânea? Não ia. Bárbara, eu falei aquela sandice. Falei, Bárbara, mas... Foi um argumento, uma forma de persuadir a moça. Eu fui calhorda, confesso, mas... Abandonar você, Bárbara. Jamais. Bárbara, você é... Mãe de minha filha. Minha esposa. Bárbara, uma dedicação de uma vida inteira. Você acha que eu seria capaz de fazer isso? E justamente como uma escrava, Bárbara? Bárbara, você é a mulher da minha vida. Como vou viver sem você? Devia ter pensado nisso antes. Agora você é um barão, Egino. Pode conseguir uma... Uma mulher mais jovem para ficar a seu lado. Muitas vão querer o título de baronesa. Seu Bárbara, só seu. Pode ficar com a Olivia se é isso que você deseja. Eu não serei um empecilho à sua felicidade, Egino. Só quero ver ela cuidar de você como eu cuidei durante todos esses anos da minha vida. Mandar lavar cada fruta com água fervente para você comer. Comprar a colônia com álcool para você limpar as mãos como gosta. Preparar pessoalmente os ovos quentes para não passar do ponto. Bárbara. Mandar passar suas calças do jeito que você exige. E cuidar de você com toda a dedicação quando cisma que está doente. Bárbara. Não vá, Bárbara. Bárbara. Você é a mulher da minha vida, Bárbara. Não saia de casa. Não vá. Atença, Egino. E fique atento. Repare como estou sendo digna. Atença, Egino.